Quem você está procurando? É Santo Antônio? Sou eu mesmo. Mas já vou te avisando, não venha me pedindo nada, principalmente se foi em prol de casamento. Primeiro porque eu não sei quem me batizou de o santo casamenteiro. O que eu sei é que a minha vida virou um inferno depois disso. Ainda bem que as causas impossíveis deixaram lá para a nossa santa Rita de Cássia. Coitadinha, aquela lá está ficando louca. Você está procurando marido? Vai arrumar você, mulher. Algumas vezes até tentei ajudar. Fiquei com dó. Tinha uma sofrida que vivia me pedindo para casar. Então pensei, pensei, pensei. Enquanto eu pensava, ela resolveu pegar a minha imagem e colocar de cabeça para baixo dentro de um copo d'água. Vê se pode, pois ela está solteira até hoje. E se depender de mim, ela não casa nunca mais. Ah, teve uma outra iludida aí que também resolveu me colocar no tal copo. Eu acho que virou moda. Pois a abusada ainda resolveu me ameaçar. Você acredita? Ficou no meu ouvido, me dizendo que se ela não subir ao altar, eu não vou sair de lá. Pois por mim, a água desse copo vai secar. Mas eu não caso assim feliz. Tchau, tchau. Obrigado.